Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Rustzinho, vocês gostaram né, todo sábadozinho tem um Rustzinho, demorosinho, demorosinho, estamos no mesmo servidor, o rei do drop, o nome do servidor, ele deu wipe, acabou de dar wipe mano, então se acabou de dar wipe, provavelmente não tem casa para ninguém, tá ligado? Aí eu vi dicas do pessoal falando assim, pô Toninho, faz uma casa top, faz uma casa de ferro, ferro e não sei o que, aí eu falei, carai, já que eu vou fazer, além de uma casa de ferro, em cima do ferro velho tiozão, é isso aí, a gente vai fazer uma casa em cima do ferro velho, opa, opa, aparentemente já tem outro cavalinho, mano, se você quiser chamar pinto velho, ou tem um milhão de cavalos mano, você não é pinto mano, deixa eu ver, Ah, Dappley Gray, é, esse cavalo eu tinha pego ele, só que ele morreu não, pô, essa aqui voltou a vida carai, vambora, vambora, você vai ser meu cavalo, mas vai ficar lá em cima lá velho, ixi, esse cavalo não vai passar aqui, você pula? Ih, carai, volta, 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 você vai morrer seu burro, para, calma aí, calma aí, você não pula aí não, eu acho hein, velho, como é que a gente vai subir aqui, fazer uma casa lá em cima, tem como subir nessa montanha? Mano, eu vou dar um jeito tio, você vai ficar aqui para baixo, cavalo, minha casa vai ser de ferro em cima do ferro velho, mano, ninguém vai pensar nisso, tá ligado? Os caras vão tentar raidar e não tem como, cavalo, fica aí mano, tampando aí, deixa eu ver uma coisa aqui, se dá para me subir, sem morrer nesse lugar, eu venho aqui, ai, 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 sai, 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 carai, velho, acho que não dá para subir ele não, velho, calma aí, calma aí, calma aí, que deu ruim, deu ruim, estratégias, cavalo, estratégias, você vai ser minha estratégia, Tá, cavalo, o negócio é o seguinte, como é que a gente vai subir ali, namorou, você é um cavalo burro, você não pula, desgrama, calma aí, calma aí, eu vou deixar você aqui em cima de novo, como é que eu subo, como é que eu subo aqui, vai, cavalo, sai, velho, que merda, cara, eu quero subir ali, tio, eu vou subir, eu vou dar um jeito de botar, será que dá para fazer uma construção aqui, mano? Fica aí, fica aí, cavalo, acho que eu vou fazer uma construção, calma aí, ih, não dá para construir aqui dentro, ó, que paia, mano, ah, só porque eu ia fazer uma parada massa aqui, não dá para construir nesse lugar, velho, ô, que parada, pai, mano, ó, não pode colocar build, ou seja, vou fazer a tradução correta ali, ó, não pode colocar madeira nessa região, tá ligado? Tá escrito isso, é, cavalo, vambora, 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 sai daqui. Tem um avião vindo aí, se tiver um avião, eu vou atrás, avião, calma, 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 avião, avião, eu vou nesse drop, não tenho arma, não tenho arma, a única coisa que eu tenho é flecha, pô, eu quero achar alguém, mano, eu vou atrás de alguém, na real, velho, eu vou ficar fazendo negócio sozinho, não, vai, que que é isso, seu burro, caralho, bicho, fica parado do nada, velho, vambora, eu vou atrás de alguém, calma aí, velho, eu tenho que caçar alguém, mano, porque ficar solo é osso aqui, velho, Eu não sei, não tem mapa esse negócio, velho, opa, acabei de ouvir um tiro, acho que é aqui, mano, eu ouvi um tiro, o cara matou um lobo, mais um cavalo aqui, vambora, 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 vamos ver se a gente acha alguém por aqui, calma aí, achei um local, achei um local, Desarme-se imediatamente, o que que deu, o que que deu, por que que tá mandando desarmar, você é considerado hostil, como assim, mano, não fiz nada, tio, ai, caralho, o que que porra é essa, sai, 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 por que que tão atirando em mim, velho, oxi, nossa, eu tenho que desarmar, velho, eu tenho que tirar a arma da mão, será que é isso, calma aí, eu tenho que esperar esse tempo agora, velho, Ó, que lugar é esse, velho, quase que eu morri, cadê, não tem bandagem, nossa, cadê a bandagem, não tá aqui, velho, pronto, eu não sou mais hostil, não, velho, tô em paz, tô em paz, tô em paz, zona segura, hã, zona segura, o que que é isso aqui, zona segura, tem nada comigo, não, tem arma, não, deixa eu passar, zona segura, o que que é, irmão, tira essa arma da minha cara, irmão, eu tiro o tio todo, hein, deixa eu passar aí, velho, Ah, aqui é uma cidadezinha, será que dá pra fazer alguma coisa, dá pra fazer alguma coisa aqui na cidade, né, irmão, tá tranquilo, abrindo aqui, ué, vou tomar essa casa pra mim, velho, já tem segurança e tudo, olha aí, tem segurança e tudo, as casas, essa casa, velho, acho que é minha agora, então, velho, olha isso, olha isso, não fiz nada, mano, esse troço tá girando aí, por que, parou, não, abri, ah, aqui, ó, Eu posso apostar, ó, coloque sucatas, eu tenho sucata? Isso aqui é fragmento, não tenho sucatas, coloque sucatas, ah, tipo um negócio de aposta, que negócio doido, velho, sai daqui, eu não quero apostar nada, não, mano, acho que vou pegar essa casa pra mim, eu nem sei se pode, né, velho, Ixi, ah, isso aqui deve ser era pra comprar alguma coisa, né, velho, acho que não machuca, não, ah, isso aqui deve ser um local pra, tá ligado, pra comprar alguma coisa, alguma coisinha assim, deixa eu, acho que eu vou deixar isso pra lá, tá ligado, não é meu local aqui, não, eu não tenho nada, Vamos embora, vamos embora, vamos ver se a gente acha alguém, já vamos, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, tem um leão, tem um lobo atrás de mim, leão, não, aí, aí, vem pegar, vai pegar, sai, 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 não para não, não para não, bicho tá vindo, bicho tá vindo, bicho tá vindo, bicho tá vindo, meu Deus do céu, velho, sai daqui, desgrama, linha reta não, linha reta não, vira, vira, isso, isso, Nossa, quase que a gente é pigo, velho, desgramado, velho, cê é louco, tio, seu cavalo de merda, cavalo não, o lobo, né, o cavalo foi bom, o cavalo foi God, correu, mano, correu quando tinha que correr, mano, eu não tô achando ninguém, velho, cadê esses caras, tio, eles devem estar, mano, eles devem estar por aí, velho, Eu não acho uma alma, mano, eu vou correr aqui, tio, vambora, vamos continuar, ó, se eu acerto, vou acertar o seu God, ó, vem, ó, movimento, uuuh, 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 caralho, não acertei nenhum, velho, só rumo pra porra, opa, 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 tem um bicho correndo lá, tem um bicho correndo lá, se tem um bicho correndo, alguém bateu nele, alguém bateu nele, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui, ó, o bicho correu, Que isso, velho, eu quero achar um local bom pra fazer a base, velho, e aí atrás dos caras, tá ligado, mas o problema é que eu não acho uma alma, mano, aí eu construí minha casa e do nada vem alguém e me mata, velho, calma aí, a gente vai achar alguém, calma aí, haha, olha o que eu achei, fala que eu tenho combustível, eu não tenho combustível, mas eu acho que eu consigo pegar, velho, achamos um balão agora, a gente consegue achar alguém, E eu troquei de cavalo, troquei de cavalo, qual o nome desse aqui, ô louco, achando o cavalo do Bicapau, velho, olha aqui, doido, ô, esse cavalo vai ficar aqui, mano, eu acho que eu volto pra pegar ele, hein, é o seguinte, deixa eu ver aqui se eu consigo guardar as coisas aqui dentro desse lugar, armazém de combustível, hum, a gente vai usar, abre, boa, boa, vamos guardar as paradas aqui dentro, mano, vou guardar, para tomar espaço, só que jogar fora, acho que eu consegui, consegui, aqui, ó, combustível, combustível, armazém de combustível, botão, agora é o seguinte, como é que liga isso, mano, a gente vai usar esse troço, queima, opa, tá subindo, tá subindo, como é que pilota isso, mano, isso que eu não sei, velho, como é que pilota, mano, tá ligado? Eu não sei, ó, ele vai subir, tá ligado, ele vai subir, subiu, subiu, tá subindo, vambora, 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 eu quero ir para outro lugar, mano, e aí, como é que eu faço? Como é que eu faço para virar o bicho, velho? O bicho vai sozinho, é isso? Como é que é, mano? Não, eu quero, tá ligado, eu controlar o negócio, velho, opa, isso aí, mano, acho que tem como controlar isso aqui, velho, não sei como, Ou ele vai sozinho para os lugares, mano, é isso? É pai, mas tá de boa, tá de boa, vamos sobrevoar os locais aqui, dentro de cima do balão, a gente desligar e ligar rapidinho, vai? Ah, aqui a gente já tá no ar, agora a gente não precisa de queimar mais combustível, calma, a gente tá descendo, mano, queima agora, agora queima Sobe, 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 tem que subir, tem que subir, olha essa floresta tona aqui embaixo, velho Olha ali, mano, caralho Mano, eu não vejo uma casa, tá ligado? Uma casinha eu quero ver, velho Balão idiota do caramba, ele segue o vento, né, velho? Mal pai, é isso, tá ligado? Aqui o balão deveria seguir onde é que eu queria ir, velho Como é que tá o combustível? Tem combustível de pra caramba aqui ainda Mano, para de ficar andando em círculo, velho Ah, eu desisto esse balão, é o balão idiota do caralho, não vai onde que eu quero ir, mano Tem um troço lá embaixo, lá, ó Não sei o que aquilo lá, não Será que é outro balão? Vou desligar Acho que esse balão tá com defeito, mano Porra, eu vou pra um lado e ele fica andando em círculo, essa merda, velho Vai, vai Só não me deixa morrer, mano, você tem que ir, tá ligado? Pousar, mano Deixa eu botar devagarzinho, tá de boa, vai, não vai machucar não Ae Armazém Cuidado meu combustível Bom, é o seguinte, eu tô cheio de peça de carro E que tal a gente montar esse carro aqui, mano? Cara, esse carro é feio pra caralho, mano Tinha tudo do carro, mas esse aqui é pra mim, velho É um lugar, velho Deixa eu empurrar ele aí, de boa Vamos ver se dá pra gente usar isso aqui, abrir Vamos lá, ó, eu tenho isso aqui, serve? Serve Eu tenho isso aqui, serve? Serve Tenho isso Tenho isso Também tenho isso E agora? O que que deu, o que que deu, o que que deu? Tá sem gasolina, né? Onde que bota a gasolina? Ah, aqui, ó Vou botar gasolina, vambora Corre, corre, corre O que que eu não quero ligar, mano? Você é louco? Tem que ser dois de cada, né, velho Não pode ser só um, ó O carro não funciona, mano Ah, que desgrama, velho Dá bons negócios Bom, já que eu não acho ninguém Então eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou investir pouco na casa Mas eu vou investir em uma ilha Eu vou morar nessa ilha sozinho, mano Essa ilha vai ser minha Tipo, pra mim saber Vambora Ih, mano, mas eu tinha que pelo menos levar um cavalo, né, velho O cavalo anda nessa água, mano? O cavale é mó fresco aqui Será que ele passa por essa água, velho? Eu vou pegar ele A gente vai morar naquela ilha lá, mano Eu vou construir uma casa do caralho, ó Consegui achar a placa solar A gente vai usar o sol pra gerar energia pra casa Tem sistema de alarme também, aqui, ó Diferenciado, que usa energia Tem um negócio aqui novo Então a gente vai montar uma casinha massa ali, demorou? E aí que a gente montar a casa Eu volto com vocês Eu vou montar a casa em off Porque demora pra caramba, velho Demora muito fazer isso aí, demorou? E eu não achei ninguém, mano Os caras estão escondidos Já volto Achei o cavalinho Já tô com o cavalinho aqui Já tô na ilha A ilha é reservada pra mim, tá ligado? Eu comprei Aí você fala Ah, mas você pagou a quem? Paguei ninguém, tio Ou entrou aqui pra tomar, tá ligado? Vai tomar Não, matou, não, matou, não, matou, não, matou, não Não, 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 não Amigo, 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 amigo Amigo, amigo Matar não, matar não Sai do seu... Ah, não, velho Tá com sem minha casa, mano Que isso, mano? Tá com sem minha casa, velho Porra Aí os caras foram vacilão, mano Caralho, velho Porra, H2 Mas como é que eu vou chegar nesse lugar agora, velho? Os caras vão pegar tudo que eu tenho, mano Não tem nada, velho Eu não tenho nada Tá louco, velho Os caras chegaram de helicóptero, velho De porra aquilo, velho Nossa senhora, mano Onde é que eu tô? Nossa, olha a distância Eu tô aqui, velho O negócio tá ali, mano Vou esquecer aquele troço, velho Nossa, olha o tamanho desse mapa, velho Cê é louco, mano Nossa, minha casa vai ficar massa, velho Porra, bando de trouxa do caralho, velho Vou até voltar lá, mano Dá até desânimo pegar o cavalo pra ir pra lá, velho Aí os caras vão pegar a casa lá de novo Que se dane Eu vou voltar pra lá, mano Vou voltar lá Que se dane Vambora Vou pegar um cavalo e vou... Cês acham mesmo que eu vou voltar a pé, né, tiozão? Cês acham mesmo que eu vou voltar a pé, né? Eu vou voltar de barquinho, mano Vambora, vambora Tenho que passar por aqui por fora E dar uma volta, mano Vou chegar lá de barco, velho Nada, agora a gente vai ter pelo menos um barco Não vai ter cavalo mais, cara Vamos pegar, né? A gente vai ter um barco Vambora Bichinho é bom, hein, mano É ruim, né? Vou olhar, vou olhar, vou olhar Ó, a gente tem que passar por aqui por trás E lá no local, mano Nossa, vou passar por aqui, ó Nossa, isso vai demorar demais, demais, velho Que isso, João Pelo menos a gente tem um barco Não foi à toa que a gente morreu A gente tinha que ter pego um barco mesmo Tá de boa Que viadinha ali Vou dar um corte Se tiver chegando lá A gente vai terminar de montar aquela casa, mano Cês deixaram alguma coisa lá Que parada é essa daqui, mano? É uma jangada? Tipo, no lugar disso aqui Usa aquilo ali? Caraca, que negócio doido, mano Deve ser, velho Sei lá, tio A gente já tá na reta já, mano Já dá pra ver lá no final, ó É aquele negócio lá no finalzinho, ó Nossa, a gente bate de frente com os caras de novo, mano Aí ia ficar... Nossa, o avião passou aqui em cima, velho Pensei que era eles, velho Olha lá Tá cheio de jangadinha no meio da água, ó Ó, caiu a drop lá Tem outro avião vindo Vem embora Tá quase chegando, quase chegando Tá quase chegando Ó, caralho Ó, caralho Que essa porra de javali da porra, mano Acabei de chegar, javali Sai Sai Sai, desgrama O bicho vai me matar, velho Pô, acabei de chegar na ilha Vem esse javali idiota, mano Bicho louco, velho Será que a minha casa tá de boa aí ainda, velho? Vou usar aqui as paradinhas rapidão Ó, meu cavalo tá ali ainda, hein Meu cavalinho tá ali, ali Mano, toma que os caras têm deixado a minha casa aqui, velho Não tem a... Ah, os caras meteram um negócio de ferro aqui, velho Olha só que bicho palhaço, mano Eles botaram um negócio pra mim não construir nessa região Certeza, mano, ó Não consigo, mano, ó Os caras botaram uma parada aqui pra mim não construir, mano Vocês entendem isso, velho Caralho Aí meteu o louco, hein Como é que eu vou fazer pra quebrar isso aqui, velho Não tem nada aqui, mano Na real, velho Já tem que mudar de lugar por causa desse cabaço, velho Mano, ele pegou a área toda, aquele negócio ali, velho Dá nada não, a gente constrói do outro lado aqui Vambora, mano, aqui também dá, velho Impossível, ah, aqui dá, aqui dá Vamo lá, vambora A gente vai continuar construindo aqui, tiozão Eu vou construir do mesmo jeito, mano, cara Nem sabia, eu já volto com você quando tiver pronta, velho Dois mil anos depois Voltando aqui, depois de uma hora, velho Na real, depois de uma hora a gente terminou nossa casa, mano Essa aqui, terminou não, né A gente tá começando, tá ligado Pô, demora pra caralho pra fazer esse negócio de casa, hein, velho Cê é louco Eu vou sair pra tentar caçar alguém, alguma coisa aqui pra terminar minha casa Perdi meu negócio de luz lá, velho Vambora, aqui é o início da caça, tá ligado A gente já bota a cara aqui, ó Já proibido entrar, seu cabaço do caralho Aí cê abre, pronto, olha aqui, ó A gente já tem a energia do céu aqui, ó Nessa parte A gente já sobe a escada, tem uma fogueirinha aqui pra reunir o pessoal, pá A gente já sobe aqui também, tem a parte aberta O que que eu deixei? Deixei essa parte aqui tampada pros caras não invadirem por cima, tá ligado Agora aqui, aqui a gente guarda o nosso negócio, né, velho Pra ninguém invadir aqui Tem que guardar os materiais aqui dentro Deixa eu guardar aqui as pedras Isso aqui é importante Ah, vou botar pra TRT logo lá em cima Deixa aqui De boa, de boa Depois eu volto aqui pra guardar as paradas Aqui embaixo tem janelinha pra gente poder olhar pro céu e pro sol, tá ligado Guardei as pedras, né Guardei Ó, aqui a gente pode olhar pro sol, de boa Usa quantos? Senta, sim Ixi, é muita coisa Isso aqui é pra transformar em ferro, né, mano Nossa, isso aqui demora muito Olha o tamanho dessa base Eu vou mostrar lá em cima ainda, hein, ó A gente entra aqui, tá ligado Entra por aqui É o único jeito que você consegue entrar Você vai subindo, ó Ó, ó Vai falar que você já viu isso aqui antes Olha isso Casarão do caramba Agora a gente vira aqui, ó Tô falando pra vocês Mas só vou transformar isso aqui em madeira Só pra, tá ligado Ficar um pouco mais bonitinho Apresentável, né, mano Pronto, mano Ipenetrável, filho Ipenetrável, mano O cara que conseguiu entrar aqui Ele é o rei, mano Do Rush, velho Porque eu botei aquela caixinha, mano Ninguém consegue mais entrar, não, tio Tá safe, tá safe Agora cadê aquela parada pra botar pra derreter? Eu boto aqui, ó Boto bem aqui, de boa Agora a gente bota madeira Se eu não me engano é metade, né? Pronto Que liga, velho Já era, mano Agora vai ter Agora vai derreter, hein, mano Agora vai derreter Deixa derretendo aí, velho E a casa ficou maneira, mano Ficou gigante, ó E dá pra subir mais ainda, ó Aqui em cima Eu deixei reservado Pra botar os negócios solar, tá ligado? Na direção do sol ali, ó Já era, ó Aí não vai faltar energia pra casa É difícil fazer essas casas, mano Vocês não estão entendendo, velho É muito BOzinho, vai ser louco Eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar as coisas E vou... Ih, mano Eu desci aqui Agora como é que eu subo? Beleza Não tem madeira Nossa, tô sem madeira, velho Botei tudo lá dentro da parada Pô, que burro, mano Sabe como eu vou cair daqui? Não, né, velho Acho que não Acho que a lei da gravidade É favorável a mim Aí, caralho Pronto Deu um set home casa aqui Agora eu posso vir pra cá direto, mano Safe do safe Ninguém consegue entrar aqui Mano, era melhor botar aquilo ali de pedra, né, velho Aquela parada ali Tá safe, tá safe Estamos bem escondidinhos, mano Vambora, hein Vamos atrás, vamos atrás Vamos ver se eu acho alguém aqui Ou alguma coisa pra gente pegar, velho Um airdrop Eu preciso jogar um airdrop, tá ligado? Só que eu tenho medo de alguém vir pra cima, mano Aí quebra, velho Calma Tava pensando Qual o jeito mais fácil de você testar uma casa Se ela tá boa ou não Joga o airdrop dentro dela, né não? Aqui, ó Joga o airdrop, ó Joga aqui, ó Pronto Ela vai cair lá em cima, eu acho, ó Pronto Aí, ó, mano Porque o cara não consegue ver a fumaça de longe, eu acho, né Então, vambora, vambora Alguém jogou a airdrop Tomara que ninguém venha pra cá, mano Vambora, hein, mano Eu acho que é mais safe assim, velho A gente sobe aqui, ó Será que os caras conseguem criar umas casas assim também, velho? É porque eu fui formado em engenharia Talvez os caras não conseguem fazer isso, né, velho? Isso, meu Deus, mano Olha a demora que isso vai ter, cara Por que não cai logo direto, velho? Está caindo e não tem ninguém Vai cair dentro da minha casa Ué, por que não tá caindo dentro da minha casa, mano? Tá caindo dentro da minha casa, não tá? Tá caindo Meu Deus Caiu lá de fora, por que isso é desgrama? Eu marquei certinho, velho Aí, meteu louco, hein Rápido, rápido Nossa, um monte de coisa Rápido, rápido Nossa, um monte de coisa, velho Agora sim, agora sim Agora a gente tá armado O que? Esse item é bloqueado Nossa, só depois de três horas Eu vou poder usar o item Esse aqui, ó Nossa, mano Vai fazer esse aqui, eu consigo Essa bossa aqui, né? Vambora, vambora, mano Agora eu tô armado Agora a gente vai atrás dos caras que me pegou, mano Eu vou atrás, velho Agora eu vou a caça, mano Se eu não voltar com as minhas coisas Eu botei silenciador Eu botei mira Tá ligado? Tem tudo aqui agora, cavalinho Vambora, mano Tomara que você passe naquela água, velho Eu não quero nadar, não, tio Vambora, vambora Vambora Terminei a casinha Tá de boa lá Vai, vai, vai Sem rumo, carai, mano Vambora É que cavalo, na moral, velho Se você não passa nessa água, tio Você é um cavalinho de merda, hein, velho Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Vambora Você parou por quê, mano? Porra, que cavalo, porra Mó cheio de porra, velho Vambora Vambora Atravessar Atravessar de boa Vou me dar meu combustível Vambora Aqui não tem mais besta, não, mano Vambora Aqui não tem mais besta, não Agora a gente vai pegar os caras, tio Vambora Vambora, vambora, mano Nossa Tem que achar outro cavalo agora, né Mas tá de boa Podia ter como botar o cavalo no bot Achei Achei Vocês Eu achei Surdesgrama Olha a R-drop R-drop Vamos em direção do R-drop, mano Nossa Será que esse cavalo vai aguentar, velho? Vambora, cavalo Vambora Vambora Você é rápido, hein, velho É o pé de pano É o pé de pano Aquele pé de pano Que eu peguei É ele mesmo, mano Eu consegui ele achar ali no cantinho, velho Safe Vambora, vambora Vambora, vambora, mano A gente vai atrás, mano Nossa, a base tá safe Ninguém consegue invadir Aquela C4 eu não consigo usar Eu tenho que esperar É, 24 horas pra usar a C4 Porque acabou de dar o wipe no servidor, velho Nossa Aquela C4 vai ficar lá guardada, mano Provavelmente alguém que vai raidar minha casa Algum dia E agora que vai ter aquele confronto, tio Confronto que, na moral, velho Ele vai dar ruim pros caras, velho Eu vou te dar o papo mesmo O que foi aqui embaixo? Olha lá A casa deles Olha lá A casa deles Nossa, mano Aqui já dá a cena da cabeça dele, velho Olha, dois caras É, dois caras Acho que eram os mesmos, hein, mano É o mesmo que entrou na minha base Olha lá Às vezes lá, ó Brincando de tirinho Tô falando esse a dor, tá ligado? Ó Acertei Ó Os caras entram tudo pra dentro da casa Lá Vocês entraram tudo pra dentro da casa Tem bala pra caralho ainda Nossa Iza, eles entraram tudo pra dentro da casa, mano Tio do silenciador Eles nem sabem de onde que veio, velho Safe do safe Ainda bem que eu fui inteligente, mano Calma Eu não vou aproximar tanto, eu não sei como é que tá a base dos caras, tá ligado? Vamos vir por aqui, vamos vir por aqui. Ó, tem uma base aqui na frente. E uma ali, que é a deles, ó. Como é que eu vou pegar esses caras, eu não sei, mano. Acertei mais tiro, acertei mais tiro, mano. Quero ver, quero ver. Bota a cara, seu trouxa. Bota a cara aí, mano. Eu vou te pegar, tio. O fato é que já deve estar armadão, porque eles pediram airdrop também, né? Aí é três contra um, mano. E essa arma aqui não é lá daquelas melhores, não, tá ligado? Os caras saíram pra lutear, mano. Ih, agora eles vão vir atrás de mim, mano. Nossa, vambora, vambora. Vambora que eu tenho que ir na frente deles, tá ligado? Eu tenho que ser ligeiro nessa situação, velho. Eu jogo CS, eu sei como é que faz, mano. Eles vão tentar pegar o por cima, tá ligado? Mas quando a gente chegar lá, eu já tô lá. Esse que é o proceder, tá ligado? Tão botando fogo na casa lá. Tão botando fogo, tão botando fogo. Achei, achei, achei. Ah, o pipoco comendo, o pipoco comendo. Eu vou começar a meter bala também, tio. É pipoco, é pipoco, eu também vou entrar no meio ali. Não quero nem saber, mano. O pipoco tá comendo, eu vou comer também, tio. Eu vou entrar nesse meio aí, velho. O cara metendo fogo com todo mundo ali, velho. Isso é louco. O pipoco comendo, eu tô ali, velho. Tá acabando as balas, velho. Eu vou ter... Nossa, eu tenho três balas só agora que eu tô vendo. Será que eu vou de doze, mano? Tem que ir, né? Não tem o que fazer, né? Vambora, tio. Não vou com medo não, mano. A parada aqui é... Minha doze é cabulosa, tio. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras sumiram, mano. Tinha um cara aqui por trás, que eu tô ligado. Pipoco atrás de mim. Opa, tô indo igual um rato aqui, tá ligado? Tô indo igual um rato, mano. Mas eu vi um cara vindo por trás. E eu vou tentar pegar ele, ó. Vou tentar escutar alguma coisa aqui. Não dá pra ouvir nada, mano, dentro dessa casa, velho. Tava tendo uma treta aqui, velho. Hã? Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Nossa, ele tá aqui dentro, negócio de ferro, mano. Nossa, ele tá aqui, nessa gaiola de ferro. Eu não sou aquele cara que tava metendo bala, não. Eu posso ajudar, hein, mano. Quem quer ser? Eu tava vendo os caras te atirando lá de cima, eu meti bala neles. Aí eles saíram fora, mano. Boa, mano. Obrigado, cara. Pera aí que eu vou... Se quiser, eu posso beitar eles, tá ligado? Eu posso tentar... Eles vão vir aqui de novo, eu mato eles, mano. Aí, tá aí na grama aí, ó. Mas aí tem que ajudar, tio. Mas você não pode me matar, não. Eu vou lá na base deles e pegar eles, hein. Eu vou lá na base deles. Fica aí, fica aí. Onde é a base deles? É aqui na esquerda. Não mata, não, então, hein. Ó, ó. Vou coisar. Tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, não. Não tô na porta, não. Tá, não tô na porta. Ó, a sua esquerda. Você sair da sua porta principal, a sua esquerda, a base deles é ali, mano. Naquela casa lá. Vou abrir, mano. Cuidado que tem que ser de lá, tipo. Calma aí, calma aí, calma aí, então, mano. Ele vai me matar, guys. Não confio em brasileiro. Eu não confio em brasileiro, não, tio. Não confio em mim. Não confio em mim. Você é louco? Confio em brasileiro e ele também não confio em mim. Matei outro, matei outro. Quero saber, não. Matei outro já, tio. Já matei dois. Vim com essa não, tio. Ó, eu vou acreditar. Invadiram minha base. A gente entra na mente dos caras, tio. Agora o bagulho vai ficar fogo lá. Aqueles outros dois lá, mano. Já recompensou dois, velho. Tá um pouco escuro? Tá um pouco escuro. Mas o que eu posso fazer, tio? A gente mente pra pegar os caras, mano. Eu vou tocar na porta. Cadê? Bate de frente. Bate de frente, tiozão. Bate de frente. Entra. Sai aí, mano. Sai aí. Eu tô esperando aqui. Vocês foram lá na minha casa. Agora eu vou pegar vocês, tio. Sai daí. Sai aí, tiozão. Sai aí, mano. Vai sair não, né? Esse cara não vai sair não, né? Sai aí, tiozão. Quebrou a porta? Não é, não. Não quebra não isso aqui. É, guys. Me redimim, mano. Eu vou ir pra dois. Pelo menos eu levei dois lá, hein, velho. Esses caras não querem sair da casinha deles. Com medo de nós. Ah, é, mano. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Eu não sei o que vai acontecer, mano. Provavelmente a gente vai perder essa arma aqui, velho. Provavelmente a gente não vai ter ela mais. Porque... Tá ligado, mano. Os caras vão achar, mano. Então eu vou tentar me esconder num lugar bem louco pra eles me pegar. Então valeu, falou e fui. Tchau. Tchau.